A gente passar aqui 8 horas e 33 minutos ao vivasso aqui em Brasília. Uma provável formação, João, lembrando que o Alisson foi abaixo de última hora. Ele com desgaste muscular não veio pra Brasília. E pra mim tem muito a ver com a arrancada que ele deu no último jogo contra o Atlético e pôs a mão na coxa e todo mundo falou assim, meu Deus do céu, será que a lesão é grave? Não é. Mas aí por precaução o jogador fez trabalhos durante a semana e hoje a comissão técnica optou por essa decisão de deixar o atleta em Belo Horizonte fazendo um trabalho um pouco mais leve pra estar firme e forte pra terça-feira contra o Pouso Alegre. Então pra gente passar um provável cruzeiro pra amanhã com o Rafael Cabral, aí tô na dúvida, viu, se vai o Formiga ou se vai o Gasolina. Enfim, Lucas Oliveira Brock e também o Rafael Bilu. O Bilu que tá fazendo essa função de um ala pela esquerda, né, tá atuando assim, ele que é atacante de origem. No meio campo, Neto Moura. O garoto Ian Lucas que tá, a cada dia que passa, ganhando a confiança do técnico Paulo Pessolano com o Ramiro. Acho que o Ramiro vai nesse jogo. E aí na frente, o Bruno Rodrigues e o Wesley. Uma provável formação desse cruzeiro pro Clássico contra o América. Vale destacar, antes de passar a bola pro Adilson falar do provável América também, João, mais de 12 mil ingressos comercializados, teve aquele ingresso um pouco mais caro, que a turma ficou assustada, R$ 99,00, depois R$ 400,00. Abaixou um pouquinho, agora é R$ 70,00 e o mais caro é R$ 298,00. Mas a gente percebe que tá engrenando. Esse jogo vai ter um público bem legal pro jogo no Mané Garrincha, passando de R$ 12 mil, né, Adilson? Pois é, então vamos lá no provável América, o técnico Wagner Mancini, ele tem as voltas no time titular do Matheus Cavicchioli e também do Benítez. Matheus Cavicchioli, Nino Paraíba, Maidana, aí tem a dúvida, Ricardo Silva ou Danilo Avelar e o Nicolas pela lateral esquerda. O meu campo que está bem entrosado, Alê, Juninho, Benítez, o ataque com Matheus Gonçalves, Aloísio Boibandido e Felipe Azevedo. É o provável América pra amanhã. Lembrando que o Cruzeiro não vence o América pelo Campeonato Mineiro, ou melhor, o América não perde para o Cruzeiro desde 2020 no Campeonato Mineiro. Em cinco jogos, quatro vitórias do América e um empate, é, Pansieri. O Cruzeiro quer quebrar esse tabu seu aí, viu, Adilson? Ô, João, pra eu fechar, o Luiz Felipe, zagueiro que foi contratado ano passado, ele era do PSV, estava no time B do PSV, veio até pra buscar um pouco mais de experiência, ele foi revelado no Coritiba, esse jogador, ele agora vai ser emprestado ao Tombense. Então, é uma informação importante, ele vai ser emprestado ao Tombense. E aí o Piquitito tá mandando mensagem aqui, ô, Pansieri, você não falou do Nicão, não. Ô, Piquitito, obrigado, viu, o Nicão também, nesse meio aí desse setor ofensivo, pra completar o Cruzeiro que busca esse resultado positivo com o apoio da torcida. E lembrando, João, tem um conteúdo muito legal no nosso YouTube. A gente fez registro com os torcedores, essa chegada, muito animada por parte da torcida celeste aqui no Distrito Federal. Tudo isso também no nosso canal da Itatiaia no YouTube, João. Daqui a pouquinho, depois do bastidor, já tô lá pra acompanhar, ver todo esse material no YouTube da Itatiaia. Acesse o canal do YouTube da Itatiaia, se registre e acompanhe tudo o que tá acontecendo. E também no nosso site, no itatiaia.com.br. Deixa eu dar um recado dos supermercados BH. Você já baixou o app do supermercados BH? Lá você compra tudo mais barato, vale a pena demais. Você vai gostar, você vai ter um bom desconto. Na hora que você juntar tudo no final da compra, você vai ver como é que saiu mais barato pra você. Baixe agora mesmo o aplicativo do supermercados BH. Não tem igual, vai pagar muito mais barato, vai gostar demais. Supermercados BH. Deixa eu mandar um abraço, a turma tá acompanhando o programa aqui no estúdio. O Vanderlei da Saúde, a Camila, o Rodrigão e o Leozinho, a turma lá de Neves. O Rodrigão e o Leozinho, eu sei que são lá de Areias, né? E o Vanderlei e a Camila são de onde? Hã? Do Bom Sossego, em Neves. Fica onde o Bom Sossego, hein? Perto do Santa Martinha, bacana. Um abraço grande pra toda a turma. Da querida Ribeirão das Deves. Tem gol do Brasil ali, ô JVC? Tô achando que é gol do Vitor Roque, hein? Pela comemoração ali, tô achando que é gol dele. Foi de quem o gol ali da seleção brasileira? Cheguei. Tava ali no outro espaço do estúdio. Foi do Vitor Roque. Um passe em belíssimo passe. Que dificuldade pra matar o goleiro. E o que é o futebol? Há dois minutos o Vitor Roque recebeu uma bola muito mais fácil do que essa e deixou a bola passar debaixo da perna e furou. Agora ele recebe uma bola, uma enfiada no meio campista entre os zagueiros, sai dentro da área, dá uma cavada e marca pra inaugurar o placar pra seleção do Brasil. O menino fede gol, né, Alê? Ô, João, é bom a gente lembrar que essa é uma competição sub-20 e ele é sub-18, né? Ele não tem 18 anos. E dois anos nessa categoria deveriam fazer muita diferença, mas não pra quem é genial como o Vitor Roque. Mas é aí que começa a ver o cara que muito, provavelmente, se não perder pelo caminho que muita gente se perde no futebol, o cara que vai vingar, né? Porque o cara que é fora de série, com 17, com 18, ele já tá muito à frente. Ah, já tá. Romário foi assim, Bebeto foi assim, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, Messi, Maradona, Pelé. Os caras que são os caras mesmo, nessa idade eles já estão fazendo o que esse Vitor Roque tá fazendo pra cima, né? Não faz aniversário de 18 anos na base de jeito nenhum, né? Joga muita bola o Vitor Roque. 8 e 39 é o bastidores pela Itatia. Alê, o que você espera do clássico pra amanhã, Alê? Ah, eu gostei, viu, meu? Eu gostei das prévias aí da escalação, acho que aos poucos, né? E esse é um teste importante ainda em fase de preparação das duas equipes. O Cruzeiro ainda mais, mas gostei muito da prévia ali com Neto Moura, provavelmente Ramiro. Aí você pega ali uma linha ofensiva, que tem Nicão mais centralizado, Bruno Rodrigues e Wesley, e o Gilberto como referência ofensiva, é muita gente boa. Se jogar o máximo que pode, vai dar muito trabalho, não é no Campeonato Mineiro, não, é no Campeonato Brasileiro. E o América já tem uma linha muito conhecida, o Benítez volta a jogar, não jogou contra o nosso Vila. Ele é um jogador muito, nosso Vila você gosta, né? Gostei demais, ainda mais com essa camisa vermelha, bate aí. Que é coisa linda. O Benítez volta a jogar, é um criador de jogadas muito técnico, né? E você tem o Boi Bandido mantido como centroavante. É uma discussão que a gente teve aqui, inclusive eu discuti com ele, porque ele não queria jogar de centroavante. Gosta de jogar pelo lado, fez a sua carreira pelo lado, mas hoje os tempos são outros. Vai ser mantido ali na posição, gostei muito das prévias, tomara que seja um grande jogo.